Como baixar e imprimir a sua CRLV 2023 do seu veículo? No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo necessário para que você possa resolver essa sua situação, que com certeza você chegou até esse vídeo, é porque você está precisando muito baixar e imprimir o documento do seu carro, a sua CRLV 2023. Então se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo, o conteúdo aqui sempre é de utilidade pública e vai sim valer muito a pena você se inscrever em um canal como esse. Pessoal, então vamos lá, passo a passo necessário, o primeiro passo você vai baixar o aplicativo Carteira Digital, basta digitar lá na Play Store ou em qualquer outro sistema, independentemente de qual seja o seu celular, você vai baixar o aplicativo Carteira Digital. é esse terceiro aplicativo aqui, você pode clicar, tem aqui o layout de apresentação e você vai clicar nesse botão, entrar com gov.br. Mas Bruno, o que é gov.br? Eu vou deixar um vídeo aqui, logo no final desse, caso você ainda não tenha o cadastro no aplicativo gov.br, vai ser necessário que você baixe também esse aplicativo e faça um cadastro. Eu deixo aqui uma notificação, um lembrete para vocês, o aplicativo gov.br é um aplicativo do governo, é essencial nos dias de hoje, pois praticamente todos os sistemas, aplicativos que são do governo, praticamente quase todos, quase todos mesmo, 100%, é necessário o login do gov.br. Então, você tendo aí o login, tendo a senha, já tendo o cadastro do gov.br, você vai conseguir acessar quase que todos os sistemas aplicativos do governo federal. Então, nós vamos clicar aqui em entrar com gov.br, finalzinho desse vídeo, vou deixar um link aí diretamente para você ver como é que é fácil baixar e fazer o cadastro. aqui você vai colocar o CPF e logo após o CPF você vai prosseguir e vai colocar a sua senha, tá? Já vou fazer isso e já volto para que possamos continuar aí o passo a passo, tá? Pronto, acabei de fazer o login aqui no aplicativo Carteira Digital, o que é que nós vamos procurar aqui agora? Nós vamos nessa segunda opção aqui, essa amarelinha, veículos, diretamente aqui em veículos e aqui vai aparecer todos os automóveis que estão em seu CPF, não importa se você tem caminhão, moto, carro, vai aparecer aqui. O bom desse aplicativo é que se você tiver dois, três veículos em seu CPF, todos os documentos você vai conseguir simplesmente nesse passo a passo que nós estamos ensinando aqui. Então, você localizou qual é o documento que você vai querer baixar, você vai clicar sobre ele, sobre o veículo e você vai ver algumas informações aqui a respeito do veículo e vai clicar na opção aqui, logo abaixo, baixar CLLV Digital, tá vendo? Logo esse azulzinho quadradinho no final, baixar CLLV Digital, pronto, show de bola, vai baixar automaticamente, você pode compartilhar, enviar pelo WhatsApp e basta você do WhatsApp enviar para alguma impressora e fazer a impressão. Bruno, esse aplicativo só fornece isso? Não. O bom desse aplicativo é que aqui também em condutor, essa primeira opção verdinha aqui, nós vamos conseguir aí também baixar a nossa habilitação, ok? E essa terceira opção aqui, infrações, caso você tenha alguma multa, algo desse tipo, basta clicar aqui, estou clicando aqui, por infrator ou por veículo, não, eu fiz uma viagem com o carro de um amigo, de outra pessoa, por infrator, não tem nenhum tipo de infração, por veículo, tenho aqui esse veículo, basta clicar aqui e também não tem nenhum tipo de infração com aquele veículo, tá? E aqui logo, afinal, tem educação, algumas campanhas aí e projetos que o governo federal faz e publica aqui nessa quarta opção. Pronto, eu não falei que o vídeo seria um passo a passo rápido, simples e direto ao ponto, como prometido cumprir, então, em contrapartida, eu peço que você se inscreva em nosso canal, deixe o like e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Pessoal, um forte abraço, aqui é Bruno Brito do canal Carteira Extra e até a próxima, tchau, tchau e fique com Deus.